Nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos utilizar a inteligência artificial LeiaPix para criar uma animação 3D utilizando apenas imagens. E para isso nós vamos aqui no site LeiaPix, o link está aí na descrição, e depois de fazer o cadastro no site, nós vamos ser redirecionados para essa página aqui. Passando o mouse aqui nesse ícone de informação, ele mostrará quais formatos de imagem e quais tamanhos ele suporta. Eu vou arrastar uma imagem aqui do meu computador para essa janela de upload, e depois de carregar a imagem nós teremos essa visualização da câmera se movimentando e também teremos todas essas opções aqui do lado direito. E eu vou começar por essa primeira categoria que é o Animation Style. Aqui nós temos os movimentos de câmera que nós podemos escolher, e como padrão ele está nesse modo Perspective em que ele fica balançando a nossa câmera desse jeito. Mas vejam aqui os outros movimentos, se eu clicar em Vertical, a câmera vai subir e descer. Eu posso desativar esse botão Loop para que nós possamos ver qual é o movimento exato que ele está fazendo, então o movimento de cima para baixo. Eu vou clicar agora no Horizontal, então temos movimento da esquerda para a direita, temos o movimento circular, movimento de Zoom Out e também de Zoom In, o Dolly que move a câmera e altera o zoom ao mesmo tempo, e aí temos os últimos zooms, que é o zoom para a esquerda, zoom para o centro e zoom para a direita. E aqui nós temos o último de todos, que é o movimento customizado. Se eu clicar nele, automaticamente abre essa próxima categoria, em que nós podemos escolher qual é o tipo de animação, então se é uma animação circular, linear ou em arco, e cada categoria nos dá opções diferentes aqui para configurar a nossa animação. Porém, o que eu gosto de fazer é, por exemplo, selecionar um desses presets, vou selecionar, por exemplo, o de Zoom, vejam que ele reativa esse loop toda vez que nós trocamos de movimento de câmera. Então vou desativar novamente, reparem que automaticamente ele trocou para o movimento linear, que é a característica do movimento de zoom, e aqui nós temos os eixos X, Y e Z do ponto inicial da animação e também do ponto final. O X controla o movimento para a esquerda ou para a direita, vou deixar em zero novamente, o Y é o movimento para cima ou para baixo, e o Z seria o movimento para frente ou para trás aqui da câmera. Então vou deixar aqui, por exemplo, em menos 2, significa que ele está começando esse movimento um pouco mais para trás, e aqui a posição final ele está em 0,8, então o movimento que está indo para frente. Se eu quiser reverter esse movimento, eu posso vir aqui em cima e clicar em Reverse, então ele vai fazer um Zoom Out, ou então desativando o Reverse, nós podemos simplesmente inverter essas configurações. Então posso colocar que ele vai finalizar em menos 0,8, e iniciar em 0,2. Nós teremos o Zoom Out da mesma forma. E um detalhe importante que vocês devem ter notado, é que existem algumas distorções, especialmente aqui nos cantos da imagem, e isso acontece porque o Leapix faz apenas uma simulação de profundidade para replicar esse movimento de animação. E basicamente o Leapix pega a nossa imagem, cria um mapa de profundidade, e a partir dessa profundidade ele gera uma projeção 3D, como vocês podem ver aqui na direita. Eu inclusive repliquei o mesmo efeito aqui no 3D Studio Max, utilizando primeiramente um Plane, eu trouxe o ZDef para esse modificador de Displays, e agora quando eu ativar o Displays, nós teremos essa sensação de profundidade. Mas vejam que ele irá distorcer todas as áreas que ele não possui informação. Eu até criei uma câmera, então vejam que passando aqui pela Timeline, nós conseguimos ter uma simulação de animação. Porém se a câmera se mover muito, nós conseguiremos ver essas distorções das imagens, especialmente nas laterais. E aqui no Leapix, nós temos uma função que até tenta resolver um pouco dessas distorções. Para que fique um pouco mais fácil de ver, eu vou aumentar bastante o movimento aqui dessa câmera. Então, aqui próximo ao capô do carro, vocês vão ver quando reiniciar a animação, que nós temos muita distorção, exatamente onde está o meu mouse. E aqui para baixo, nós temos essa opção chamada Edge Dilation. Eu vou abrir essa categoria. Então, nós podemos arrastar para a esquerda ou para a direita, para tentar disfarçar um pouco mais toda essa distorção que acontece. Mas vejam que, mesmo para esse caso que eu estou mexendo no Dilation, como a distorção é muito grande, ele não consegue resolver de forma nenhuma, nem aumentando, nem diminuindo essa barra. Então, a minha recomendação é que vocês sempre trabalhem com animações um pouco mais sutis, sem uma grande quantidade de movimento. Então, a animação que eu vou fazer para essa cena, é justamente um Zoom Out. Nesse caso, eu vou diminuir apenas um pouquinho a posição final em Z. Vejam que o movimento é um pouco mais lento. E também a posição inicial. Talvez de mais 0.2 até menos 0.2. Então, nós ainda temos um pouco de distorção, mas eu acredito que ficou um pouco mais sutil. Vou tentar ajustar o Dilation. Vou esperar dar o Loop mais uma vez, para ajustar aqui no início da composição. Então, acho que essa é a melhor configuração para essa imagem específica. Mas uma forma que nós podemos modificar as configurações para diminuir essa distorção, é que ao invés de trabalhar com mais 0.2 na posição inicial, eu vou começar a posição inicial em 0. E aqui no Position menos Z, eu vou trazer para menos 0.4. Então, eu tenho a mesma quantidade de movimento, porém começando de uma posição diferente. Vejam que o capô do carro já está completamente resolvido, porém nós teremos uma distorção aqui no canto esquerdo da imagem. O que eu não considero tanto problema, porque nós podemos recortar o canto quando nós formos finalizar esse vídeo. E agora que nós já definimos o movimento, vamos passar para a próxima categoria, que é o Amount of Motion. Então, seria a quantidade de movimento da câmera, basicamente multiplicando por esses valores que nós configuramos anteriormente. Então, posso aumentar para 70% e nós teremos o movimento um pouco mais rápido da câmera. A categoria de baixo é o comprimento total da nossa animação. Então, vejam se eu diminuir o comprimento para 4 segundos, a animação em si será um pouco mais rápida. Com a conta gratuita, nós podemos exportar até 10 segundos de animação, mas nesse caso, eu acho que eu vou exportar mais ou menos 6 segundos, eu acho que é o suficiente. E agora vamos ver então como exportar essa animação. Aqui em cima, vamos clicar no botão Export. Nós podemos aumentar a quantidade de vídeos que nós vamos exportar, nesse caso é apenas um. E ele já nos mostra a quantidade de segundos que terá o nosso vídeo que nós já escolhemos por ali. Vou clicar em Next. E aqui ele nos mostra que o limite para exportar vídeos com a conta gratuita é de até 720p. Ele colocará a marca d'água e nós não poderemos utilizar esse vídeo comercialmente. E já com a conta paga, nós podemos exportar vídeos até 4k. E cada vídeo que nós exportamos custará 50 moedas aqui do site. Vejam que com a conta gratuita, nós ganhamos 100 moedas. Então, se eu quiser, eu posso exportar até 2 vídeos com a conta gratuita, sem marca d'água, para uso comercial. Nesse caso, eu vou utilizar a conta gratuita mesmo. Clicando aqui em Save, agora que ele já exportou, vamos dar uma olhada no vídeo. E esse aqui é o resultado da nossa animação final. Vejam que ele criou aquele logo LeiaPix ali do lado direito. Mas eu vou levar esse vídeo lá para o After Effects para nós corrigirmos a distorção ali do lado esquerdo do carro. Aqui no After Effects eu vou trazer o vídeo para a área de projeto. Depois eu vou mover aqui para a timeline. Vejam que ele está funcionando perfeitamente por aqui. Com o vídeo selecionado na timeline, apertem a letra S que ele abrirá essa área de Scale. Então, nós podemos escalonar esse vídeo. Inclusive, a marca d'água do LeiaPix irá sumir. Vou aumentar mais um pouquinho a escala aqui no frame final. E pronto. Agora sim, nós nos livramos dessa distorção. Eu já aproveitei e animei vários outros renders dessa cena para fazer essa animação final. E aí, gostou desse vídeo? Quer aprender tudo sobre inteligência artificial? Então, clique no card de cima para conhecer o meu curso completo de inteligência artificial voltada para renderização. Não se esqueçam de seguir e compartilhar com os amigos. Por esse vídeo é tudo e nos vemos no próximo.